Olá, eu sou o José Neto, sou produtor multimídia, estou aqui em São Paulo, sou natural de Campo Grande e a questão do Orkut ser fútil ou não, assim, é da pano pra manga, né? Na verdade, assim, existem muitas coisas do Orkut que são fúteis, né? Ou muitos comportamentos no Orkut que é fútil. Eu costumo dizer que o Orkut é o lixo da internet, mas até no lixo a gente encontra flores e lírios, né? Então, é bacana porque, apesar de toda a flutilidade, existem coisas muito bacanas. Então, não tem como você estar fazendo discernimento entre bom e mal, né? Assim, bom e ruim, assim, eu acho que a coisa é muito de se garimpar dentro dessa flutilidade do Orkut que você encontra coisas legais.